Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar E agradecer a Deus com patati patatá A vida é dela, ela pra comemorar É bela demais patatá Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem Todo mundo! A vida é dela, dela pra se viver A vida é dela, pra mim e pra você A vida é dela, dela pra comemorar